Câmara dos Deputados em Brasília contou hoje com o lançamento da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto em Defesa da Vida, no auditório o presidente da República, Nereu Ramos. Pautas referentes à proibição do aborto e uso de drogas são prioridades na linha da atuação da Frente no Congresso. Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional, instalada, considera que a população brasileira é contra as drogas e contra o aborto. E o Congresso precisa defender esta maioria, de acordo com o deputado Eros Biondini. Porque nós sabemos pelos estudos que a porta de entrada para a cocaína, o crack e demais drogas é a maconha. E muitos dos que estão hoje lá na Cracolândia, como visitei na semana passada, começaram na maconha recreativa. Conseguimos essa grande vitória de a PEC que impede a descriminalização das drogas. A Frente Parlamentar informa que também atuará no Congresso para barrar qualquer pauta que vise flexibilizar o aborto. O que nós queremos com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida é dar tal condição para as nossas mulheres, tal condição para as nossas famílias, para planejamento familiar, o atendimento no pré-natal, pós-natal, pós-parto, que o aborto jamais seja uma alternativa. Hoje mesmo, com o incentivo à adoção daqueles nenéns que não são desejados. Ou seja, nós queremos propor alternativas que não gerem trauma nas mulheres, trauma nas famílias e muito menos impeça uma vida de nascer. Frente tem como foco a aprovação do Estatuto do Nascituro, que tramita quase 20 anos na Câmara, pondo fim a qualquer discussão a favor do aborto, de acordo com o deputado. Para que o Supremo não legisle sobrepondo a prerrogativa que nós temos como parlamentares.